Música Olá galera gamers, sejam bem vindos ao canal do Curto Jogos Eu sou Thiago Rezinha e mais um episódio aqui de Upando DH E hoje vamos continuar fazendo as quests No último episódio a gente fez aquela masmorra lá O caçador tão curto né E vamos... Antes de começar aquela masmorra a gente parou em uma sequência de quests aqui E eu tenho que fazer o que aqui agora? Falar com essa mulher aqui? Porque a gente come... Não, não é aqui Porque eu não sei... Para de falar moleque Porque eu não sei se a gente pode ter bugado a quest Já que a gente tinha que seguir o NPC lá e ouvir a historinha dele Só que a gente entrou na masmorra na hora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tem que testemunhar o... Eu tenho que testemunhar o ritual do chifre celeste Beleza, mas aonde que tá esse troço aqui? Será que é aqui? Deixa eu ver Aqui não tem nada Eu tenho a ligeira impressão que a quest bugou Hum... Isso não é legal É... Com quem que eu tenho que testemunhar isso daqui? Deixa eu dar uma lida Fale com o lasão, chifre e o trovão É onde que tá esse troço? Cadê esse NPC aqui? Vou dar uma olhada talvez lá em cima né Só se tiver lá em cima né Vamos lá dar uma olhadinha primeiro Bom, depois de procurar um pouco eu percebi que o NPC ele resetou na verdade Ele voltou pra cá Vambora Vambora, vai começar tudo de novo né Fala aí o que você tem que falar meu filho Ah, tem que ir acompanhando devagarzinho E acabou que o NPC resetou mesmo Ele voltou lá pra entrada Já ouviu isso no último episódio Ué, eu quero bater nos bichinhos aqui rapaz Vambora logo E foi só então né Falar com ele lá de novo Pra poder começar a ser hora de novo A gente tem que ver o ritual aqui Eu acho que essa aqui fecha uma change quest Cai em alta montanha E ganha um progresso na conquista Das quests do alta montanha Seja sabido Que eu Lasanne Chifre Celeste Chefe da tribo Chifre Celeste Novamente Declaro minha lealdade A alta montanha Isso aí Acabou meu filho Acabou Viva a alta montanha Isso aí Vambora Então como eu disse Completou um progresso na conquista Deixa eu ver É não Aqui É Daqui Então se vocês tiverem dúvida Quantas Quantos capítulos faltam Pra terminar toda a chain Principal de quest do mapa É só dar uma olhadinha aqui Terminamos 5 de 7 E pra saber quais são as próximas Tem uma dica também Clica nela Ah não Não precisa clicar não Aqui do lado Mostra quais que estão faltando Pra mim é A tribo dos totens de sangue E a batalha da chapada das neves Ou você vai no O Red E dá uma pesquisada Onde fica essa chain Ou mais olhando Pro mapa Mais ou menos Já dá pra Ter uma ideia De onde fica as coisas Aqui por exemplo A chapada das neves Pelo mapa você já sabe Que é por aqui Que vai ter É provavelmente Essa daqui Essa por aqui Tá por aqui Em algum lugar Só dá uma procurada Aqui que você vai achar No mapa Uma quest Aqui pra você pegar Mas vamos continuar Isso que a gente já tem Aqui Vou ter que ir lá Em cima Pelo visto É Tá meio bravo Aqui Eu acho que eu vou É Vamos lá Tem que fazer Essas quests Aqui Como eu não peguei Quest Intermediário Sai de quests Aqui Então essa daqui Faz parte da chain Então tem que ir lá em cima Pegar isso Vai demorar Pra chegar lá Vou ver se eu tenho Algum flyponte Já um pouquinho Mais perto Ali pra adiantar Esse trabalho Bom Depois de andar um pouco A gente tá voltando Pras quests Que a gente parou Sei lá em qual episódio Já faz alguns episódios Aí pra trás Ó Tem que matar esse bicho Aqui ó E vamos ver agora Como é que tá O DH Deixa eu baixar um pouco Meu volume aqui Beleza Antes tava meio complicado O pá Porque Tava morrendo muito fácil Agora A gente vai ter Uma sobrevivência Muito alta Então vai ser Bem tranquilo Porém Tecnicamente também A gente vai ter Um pouco menos de dano Mas como a gente pode Também pegar E Isso aqui Faz parte Faz parte Mas como a gente pode Puxar mais mobs Então acaba até Equilibrando Se a gente tiver Muitos mobs Ali A gente vai poder Puxar tudo E até acabar A quest mais rápido Aqui eu tenho que Tem que dropar Algum item Nossa A vida do DH Nem cai mais Olha isso Agora tá Delícia 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 Mesmo Mas também Olha quanto tempo Demora pra matar Não tem mais nada Muito de dano Aqui Só tem basicamente Essas skills Que dá dano Mesmo Cara Não dropou Nada O que é isso aqui Resgatar Esse maluco Aqui Já resgatou Então Será que tem Deixa eu ver Se Vem cá Vamos ver se tem Não Aqui não tem nada Pra dropar É Vai ser Vai ser Uma daquelas Quests Pelo visto Que a gente vai Ter que matar Zilhões de mobs Pra tentar Achar Isso daqui Eu tenho que Pegar Um dos Totes Aqui Já foi Destruído Eu acho Que então Não tem Que dropar Não É um Ali é Só pra Matar Mas tem Que achar Um item Aqui Que é Foco De pedra Escura Tem uma Quest aqui Que é Pra entregar Depois Então Vamos Sair procurando Esses bichos Aqui Por aqui Opa Tem um Elite Raro Aqui Agora Vamos pegar O Elite Raro Vem cá Vem cá Agora sim A gente vai Poder matar Elite Raro De boas Né Vamos lá Vamos lá Agora você não tá mais forte Não né Meu filho Agora você tá bem Fraquinha Né Vamos lá Começar a jogar Vem cá Vem cá Vem cá Não vai embora Não Vai embora Não Essa habilidade Que faz Meu que eu nem lembro Ah tá Lembrei Lembrei É Easy Easy Agora Né Vai demorar Pra caramba Mas pra matar Os mobs Agora Mas em compensação A gente Nem Nem é com a nossa vida Né Vai de boa Lá Cai um pouquinho 200 Caramba Eu acho que o DH Agora vai roubar o papel Do Do DK De tanque Que mais se cura Né 240 140k de HP Que eu curei Numa skill Só Olha só HP sempre Caramba Cura muito Menino cura muito Até pra vir pegar As bolinhas Aqui Muito 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 bom Pra upar Aliás Até recomendo Vocês Upar com essa spec De tanque De tanque Para não passar Tanta raiva Pelo menos Nesses elites Raros Com a build DPS Do DH Estava Meio Complicado O dano Também A gente não tem Muita skill De dano Tem duas Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Pra marquinha Vem Vem cá Tem pouca Coisa aqui Pra dar dano Duas horas Também Pra matar Um elite Né Mas A gente não Morre Né Olha lá Meu filho Morre aí Morre aí 30% de HP Realmente Demora Muito Mais Pra matar O DPS Do DH Qualquer Tanque Ele fica Alto Quando você Tá No dano Diário Quando você Pega Muitos Modos Normalmente Todos Os Tanques Tem um Bom Dano Diário Aí Matou Finalmente Também Porque chegou Doído Aqui Pensei Que eu Nunca ia Matar Esse Troço Né Já Prendi Esse Mascote 70 Aqui Mais um Pouquinho De poder De Artefato Ó Pegamos Um Pouquinho De poder De Artefato Lá Pegamos Recursos De Essa Parada Ali E Tem Uma Pessoa Aqui Pra A gente Libertar Tá Marcado Aqui No Mapa Tá Ali Já Tá Brilhando Pra Gente Vamos Lá Salva Esse Maluco Aqui E Tem Que Matar Esse Cara Aqui Do Totem Aqui Então Vão Lá E Agora Que Vindo Aqui Começou A zoeira Né Tem Algum Maluco Saiu Agrando Tudo Aqui Eu Vou Ajudar Ele Aqui Nem Sei Que Spec Que O Cara Tá Só Como é Completa A quest Rapidinho Aqui E Tchalele Aqui Tem Um Elite Raro Tem Um Elite Raro Aqui Vem Cá Vem Cá Vem Cá Vem Cá Toma E Cara O Cara Que Que Era Um DK Um DK Que Tava Ali E Tem Outra Coisa Aqui Também Guarda Costa Só Agora Chegou Galerona Aqui Chegou Galerona A A A A A A A Coisa Opa De Artes Outra Que Ficou 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 Libertar Ele Estava Até Perto naquela hora se eu soubesse que subindo aqui ia praticamente terminar a quest mas aqui a gente dá aquela marotagem com o Demon Hunter, já que a gente pode voar cadê? não é aquele ali tá mais pra frente aqui deixa eu tirar a motaria pra poder fazer isso a gente já vem por aqui né, essa é aquela grande vantagem do Demon Hunter é que é aqui que foi que a gente libertou aquele naquela hora, rapidinho voltamos pra cá né e aqui a gente pode usar essa parada de novo pra não ter que pisar na água ficar lento na água, agora sim a gente pega a motaria aqui então tá pertinho ali e já vai completar todas aquelas 3 quests que tinha pegado pra fazer aqui apesar de tá demorando um pouquinho mais pra matar, tá muito easy jogar com o Demon Hunter Tank tá muito, muito, muito easy mesmo beleza, já terminou já terminou todas as quests agora é só a gente entregar tá quase tudo no mesmo lugar aqui eu acho então assim tá melhor nem precisa andar muito mais tá naquela uma que tá aqui embaixo aquele NPC que a gente tinha visto aqui ó, tá aqui vamos entregar vai lá meu filho toma sua quest aí ele tá tudo aqui show de bola só entregar 15k não tem item não vai ter item também 15k nem quase nem anda barra de XP né ó, essa quest aqui a gente vai ganhar uma relíquia opa vamos lá o que a gente tem que fazer aqui isso vamos embora sai daqui é maravilhoso parece ser quest também que vai completar a chain porque normalmente quando a gente não, a última da chain normalmente dá poder de até fato não vamos lá filho você vai vamos embora vamos embora acho que tem que ah, vai ter que voltar lá em cima onde que eu tava pelo visto né oh god já tava lá né já podia ter avisado que você queria que fizesse alguma coisa ali em cima né já tava lá né então tava mais fácil as coisas né ah, vou sair passando direto que o agré lá eu mato lá em cima não vou ficar dando volta aqui não ó, abriu aqui também uma ó abriu aquela missão que dá XP pra caramba vou fazer vamos fazer será que é só matar esse maluco aqui vamos ver pô mãe eu tava aqui naquela hora já matando esses caras não ah, aquele ali vai vai dar esquiva deixa eu matar isso daqui pra gente ver se completa fazendo isso é lá mas como vocês podem ver demora bem mais pra matar né mas acho que vale a pena pra não se estressar completou 6% então não vou sair dropando nada não vou só matar o ruim que eu fico clicando aqui nesse NPC toda vez tem que dar no tab mesmo porque eu tento clicar aqui pra dar o tab e já acabo clicando nesse NPC que abre a quest esse que tá me acompanhando fantástico acho que ele tá me ajudando dar um pouco de dano ali né eu acho que sim vamos sair matando os troços tudo pra completar isso aqui rapidinho acho que é ali que a gente tinha ali tem mais é tá tá ruim de dar o target aqui opa ali 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 vão ajudar ali que a gente vai completar bastante coisa aqui ó aqui ó já dá um daninho em área já vai contar isso tudo aqui e a gente já ajuda completando aqui vambora vambora ó a gente não morre mesmo o druida galinhão ali tá tá ajudando também a gente já pega já vai subir bem aqui ó 24% ó pegar esse maluco esse carinha sentado aqui ó vamos pegar isso aqui também 30% já já adiantou bem se clicar nesses troços aqui também ajuda também deixa eu ver aqui ah mas eu não consigo fazer enquanto eu tô com esse troço agrado aqui vamos matar esse primeiro até que tá indo bem rapidinho essa missão aqui aqui a gente vai pegar 46k de XP é sempre dar 46k de XP essas quests e cada é como se a gente estivesse fazendo 3 quests normais né então XP vale a pena quebra aqui 43% ó tem bastante coisa 50 dá 7% isso aqui caramba 7% esse troço aqui mais lucro que ficar matando os mobs não então calma aí deixa eu pegar isso aqui ó a DH pode subir as paradinhas tem que dar a volta e o ruim que vai vir o Elite ali de novo né pô a gente vai ter que matar ele de novo a gente já matou ele agora ele não é mais Elite pra gente mas ele continua forte de todo jeito né ele continua dando dano do Elite e tudo lá do Elite ah vamos matar isso aqui primeiro de novo HP alto pra caramba volta volta essa mobilidade do DH é muito boa pra você poder dar essa voada aqui ó o Elite é esse daqui repara que agora ele não é mais um Elite pra mim mas ele continua batendo tal como quando você mata o Elite raro pela primeira vez depois ele volta e dá spawn mas sem ser um Elite ó dá mais dano aqui tá um Nuff isso tá meio nervoso se eu tivesse com a Spec de de DPS eu já tinha morrido aqui há muito tempo já tava morto há muito 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 tempo mesmo vou matar pra ele parar tá difícil aqui aí cara tu é chato hein fica me jogando toda hora pra lá não vem cá ó dá aquela voadinha tá quase caindo maluco bora bora morre morre você não vai parar de ficar me jogando vai morrer agora beleza morreu morreu tá show só clicar nessas paradas aqui que já vai vem cá esse troço aqui que tá me atrapalhando toda hora é preciso de mais esses negocinhos pra clicar que isso aí dá 7% no progresso tem um outro ali na frente a gente já passa a grana aqui também já começa aqui ó tem mais dois ali ó 14% 21% é nem precisava matar esse cara é só clicar naqueles ali que já completava né bora vambora 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 agilizar isso daí vamos agilizar essa parada aí 90% aqui já vai completar ó tem dois aqui ó 7 cada um vai dar 14 ó completou completou e como é que vai barra XP ó um pulinho a mais aqui agora né ok agora a gente volta pra nossa quest né a gente até passou ali né vamos vir por aqui pra onde que a gente tem que ir pra nossa quest acho que é essa ponte aqui né acho que é isso aqui mesmo vou fazer o mesmo esquema vou passar direto aqui agra lá a gente mata tudo ó tá ali aquele maluco ali que tem que matar ó o que agra a gente tá de tanque né nem importa a cabeça com agra agra tudo a gente bate aqui esses caras adoram ficar jogando os outros pro lado né que troço chato isso ó aqui é tão curdo rapaz aqui é tão fora que eu agrei aqueles outros lá também agora agora a gente vai testar o nosso DH né agora sim a gente vai testar ele é rapaz negócio que o Dan agora tá meio bravo ó mas ó como é que o HP sobe olha como os HP sobe qualquer coisa a gente ainda pode usar metamorfose né acho que não vai ser necessário usar não quando que o DH na spec de DPS eu consegui fazer metade disso aqui nunca a gente já tinha morrido hard aqui morrido muito muito aqui vamos lá joga aqui e agora nosso DPS fica bom né com um away aqui dando diário fica show sobe o HP muito fácil é muito delícia fazer isso aqui com essa spec muito muito bom mesmo compensa o tempo que você leva a mais para matar você não vai passar dor de cabeça aqui de ficar morrendo e nem ficar parando para recuperar HP nem nada né como eu tava tendo o cara bugou não né bugou não como eu tava tendo que fazer antes muitas vezes tinha que parar para recuperar HP isso é muito chato ó lá já tá quase morrendo eu agrei coisa pra caramba ali já matou tudo só falta esse aqui já vai morrer já vai cair ai cai aí rapaz ai acabou eu quero ver se não eu não quero entregar quest não eu quero não tem nada que doropou aqui deixa eu clicar nesse aqui ah vou entregar tá difícil pra ver se esses caras somam de uma vez é ah eu tenho que escolher o que eu quero tipo arcano e tipo férreo se trabalhar assim tem mais chance é esse aqui esse aqui tá de boa vamos aceitar essa daqui deixa eu equipar esse troço aqui nós já põe uma relíquia aqui no nosso artefato né já tá GG aqui o que que é isso aqui ó 25 poderes de artefato quase nada né não tá dando nada tem que fazer as pesquisas lá no salão da classe pra aumentar o que que a gente recupera de poderes de artefato mas eu não sei que nível que a gente pega isso acho que é só nível máximo que a gente pode fazer as pesquisas né a gente tem que vir pra cá né deixa eu tirar a montaria daquela puladinha marota aqui ó vai 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 o lag às vezes até para né clicou e não foi mas tá ainda boa ó passar por esse cara nem vou dar confiança não ele não vai me seguir até lá mesmo daqui a pouco ele para ali vamos lá entregar acho que é naquela caverna de novo né será que é ou não é acho que é na caverninha de novo não quero agrar mais nada não é agro agro né só porque eu não queria agrar não é na caverna ou é deixa eu ver aqui se é nessa caverna aqui tomara que seja é é aqui mesmo viemos para o lugar certo naquela corredinha aqui naquela outra corredinha aqui né essa é a vantagem do demon hunter né aí beleza o que você vai me dar aí agora vai me dar a última ó agora sim a última quest da chain e a gente vai completar mais um progresso na conquista do é que é aquilo que eu mostrei no início do episódio né tem um tem um vai ganhar poder de artefato é porque termina né lá senta que lá vem a história mas é nosso lar aqui vivemos em paz longe dos outros drogbares pedra escura eu retornei temos que agradecer a este aqui por termos salvado dos top de sangue vamos ajudar a causa deles quando nos for pedido ah e não mate ele eu não não vou matar ninguém não tá aqui que pra onde que a gente tem que ir pô eu fiquei vendo isso aqui à toa ah tá a gente vai ter que voltar lá pra o negócio do totem e trovão acho que minha pedra tá eu não coloquei não salvei minha quianta que eu sou eu não salvei minha pedra pra ficar lá em totem e trovão vou ter que ir até um flyponte pra poder cara não tem nem um flyponte por aqui não né oh god é vamos voltar lá pro totem e trovão pra concluir essa quest e pegar mais um progresso na conquista ah meu Deus o flyponte mais perto tá aqui ó ou saudades daquele apito que você ganha quando chega no nível máximo das quests mundiais né que você apita e vem um mestre de voo e te leva pra um ser teleportado né pro mestre de voo mais próximo é passei lugar errado mas vamos lá né vamos chegar nesse mestre de voo ali e pegar lá pra alta montanha né bom chegamos aqui em alta montanha tá cá embaixo de novo mesmo lugar que aquela hora ou não daquele pulinho não vou me cansar de adorar disso do DH né melhor que o levitate e slowfall do maid muito melhor de novo mesmo NPC né não é o mesmo NPC não mas é a mesma coisa é vai contar uma historinha né vambora vambora pra gente entregar essas paradas pra completar mais um progresso na nossa conquista aqui que é aquele NPC que a gente ajudou né matando lá aqueles malucos agora virou nossa aliada aqui em alta montanha terminou agora agora sim vocês vão ver vai pegar um progresso sempre que pega sempre que pega a última quest sempre é um item que concede poder de artefato que termina uma chain ali vai completar progresso na conquista não ainda tem mais uma pra fazer dessa vez falhou a dica não pegou progresso na conquista será que é entregando lá que a gente vai pegar como é como é que tá o progresso foi sim completou mas não apareceu aqui 6 de 7 a gente tava 5 de 7 completou mas por algum motivo não não apareceu aquela mensagenzinha aqui que você completou estou certo não estava errado não então agora o que vai acontecer aqui ele já me encaminhou pra fazer a última a última chain de quests pra completar o capítulo 7 de 7 repara que a última conquista é a batalha da chapada das neves e aqui a quest já é a batalha da chapada nevada é isso aí então foi o que eu falei desde que você não fique você não precisa pegar essas missões que ficam jogadas por aí não mesmo que você queira fazer por algum motivo é só ir seguindo direitinho a linha principal de quest que você vai completar todos os capítulos que é importante pra pegar a conquista até porque eu acho que isso vai ser usado pra conseguir a licença de voo depois muito provavelmente isso com certeza vai influenciar em alguma coisa então eu já recomendo deixar isso adiantado bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje não se esqueça de comentar avaliar curtir compartilhar tudo vai ajudar bastante o canal daquela subidinha se não está inscrito se inscreve muito obrigado a todos eu vejo vocês na próxima e fui tchau 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 tchau